O que é o presidente do Pudim? Fazer um agradecimento especial a vocês e a todos aqueles organizadores do evento, em especial fazer um agradecimento aos atletas que aqui deram um show, oito lutas maravilhosas que a gente pôde assistir e eu tenho certeza de que quem não veio aqui perdeu, um grande espetáculo. E três atletas de campo, se eu não me engano, levaram o cinturão, o Peçanha ganhou e o outro não me lembro o nome agora. Caiu o cinturão também e o outro não me lembro, agora quase todos atletas da Nova União e a gente fica muito feliz aqui com a presença do mestre Del, que está aqui trazendo os seus atletas e a gente ficou muito feliz em poder acompanhar. Quer fazer um agradecimento especial a vocês, Jesus, pelos trabalhos maravilhosos que você tem através do seu site, divulgando esse esporte, que na verdade foi um esporte que sofreu um preconceito muito grande no seu início, mas que agora está conseguindo quebrar a barreira do preconceito. Eu queria falar contigo aqui, né? Não teve nenhuma confusão, nenhum problema, foi tudo bem, você viu que o público saiu ordenado, a gente está conversando agora aqui que terminou o evento, o pessoal ainda está saindo e lotado, né? Eu acho que até a arena ficou pequena dessa vez. Ficou pequena, o número de cadeiras e arquibancada não foi suficiente, as pessoas ficaram aqui em pé, do lado de fora, assistindo, mas foi muito bacana, eu fiquei muito feliz, você vê, eu estou com a minha família, minhas crianças, as crianças são alunos do Del, né? São lá da Academia Nova União, aqui em Campos do Del, e a gente ficou muito feliz, e eles cantando, vibrando, então se tornou um evento de família, não é um evento hoje que você pode, por coincidência, o slogan do verão aqui na praia do Flávio de Santo Tomé, na nossa cidade de Campos do Goitacazes, é o verão da família, que a prefeita Rosinha está proporcionando a nós, e esse evento veio somar, porque foi um evento para as famílias. Que legal, a Rosinha não veio, mas ela passou lá no hotel para conversar com os atletas, você sabe disso? É verdade, ela é uma pessoa que gosta, participa, né? Ela às vezes tem uma preocupação muito grande com isso, em machucar o atleta, que é da natureza das pessoas, mas é uma pessoa incentivadora do esporte, o presidente da fundação e o vice-presidente, o Maguinho e o Neném, que fizeram esse trabalho maravilhoso. Quero agradecer também ao Rodrigo Riscado, que foi quem inventou desse projeto. Isso, e já anunciou hoje aqui que em março nós teremos uma nova edição, né? E eu fico muito feliz com isso, e parabéns a você, Jesus, parabéns aos atletas, aos profissionais que foram mobilizados, sucesso total, êxodo. Mas gostaria de falar, é preciso que a gente não deixe que o MMA seja um esporte de poucos, né? Só para as elites. Nós temos que popularizar. Você pode ver aqui, o evento foi de graça, a quantidade de pessoas que compareceu, que vibrou e que conhece. O campus deu esse presente para o pessoal que veio passar o verão aqui no farol. Pudim, prazer te rever. Até a próxima, né? Conversei aqui com o Geraldo Pudim, secretário de governo da Prefeitura Municipal de Campos, diretamente aqui do Campus Combat, na arena do farol de Santo Amé. É isso aí.